E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada, tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, por quê? Porque eu melhorei, primeiro de tudo, né? Cês lembram que eu tava muito doente, tava ruim, meu filho, tava quase com o pé na cova já, já mais um pouquinho, já tava, ó, pode preparar, velório que o Mike já era. Mas eu ressurgi das cinzas, igual a Félix, eu tô vivão, mais vivo do que nunca. Melhorei, só tô com a voz meio fã assim ainda, né? Lógico, né? Que eu não melhorei 100%, mas eu tô muito melhor do que eu tava. E hoje eu tô começando mais um vídeo aqui no canal, aqui pra vocês, mostrando meu dia a dia, tem muitas coisas pra fazer hoje. Hoje, mano, o dia tá lindo, tá ligado? Tá um dia assim maravilhoso, tá um solzão, aquele solzão, sabe? Só que temos um problema aqui na casa, a casa tá infestada por pernilão. Isso mesmo, a casa tá infestada por pernilão. E eu e meu amigo Eduardo, a gente tem uma missão. Nossa missão é sair de casa aqui hoje e comprar, mano, tudo que tiver pra matar esses pernilongos. Porque eu vou te falar, não tá dando, mano, não tá dando. Tem muito pernilongo aqui em casa. Você tá ali na sala, os pernilongos passam voando assim, ó, que eles faltam levar você junto. É um negócio louco, louco! O que você tem a dizer desses pernilongos aí, Eduardo? Isso aí é louco, tá cheio, velho. Não dá, mano. E parece que é da dengue ainda, pra ajudar. Ah, acho que dengue não é não, senão nós já tínhamos tudo morrido. Ele tá com a... tem uns com as pernilhinhas tudo pintadinhas, assim, dá até medo. Vamos dar uma dedada neles, hein. Nossa, tá lá no meu cara. Ó, vamos lá, Eduardo, vai ficar no mercado. A China vai lá, rapaziada, comprar esses troços aí, tá ligado? Comprar esses negócios aí. Oxi! Não ligou? Não ligou? Não ligou? Negócio de barulho, é louco, Eduardo. Vixe! Bom, vamos sair daqui, então. Vamos lá no mercado. Vamos ver se a gente encontra esse negócio aí, pra matar os pernilongos. E, seja o que Deus quiser, é nóis na guerra aí contra os pernilongos. Vamos passar no mercado, depois voltar pra casa. A Karen não tá em casa ainda. A Karen deu uma saída, já já ela chega. Vamos que vamos, rapaziada. Daquele jeitão. Rezinha. Fazer esse freizinho aqui, né? Isso aqui só serve pra rádio, não serve pra merda nenhuma. Vamos sair daqui de casa. Opa, rapaz. O portão é lógico com o portão. Aí, vamos que vamos. Uma esticadinha não se nega a ninguém, né, Eduardo? Não é essa não. Ihuuu! Você é louco! Moleque! Moleque! Agora é uma reduzida que não se nega. Olha essa reduzida. Meu Deus da vida, Mike, pelo amor de Deus! Isso, é louco! Vamos ver? Sai da frete! Meu Deus! O velhão ali da Rancho já ficou em choque, hein? O velhão ali da Rancho já ficou em choque, hein? O velhão da Rancho ali não entendeu nada. One, two, three, go! Ihuuu! Ferra, filho! Meu Deus! Meu Deus! Vai voar o trem! Você é louco, cachoeiro! Nossa senhora! Parou! Ai, meu Deus! Freia, 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 freia! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Eu quero ter... Eu quero ter... Eu quero ter... Para, tio! Só mais uma? Só mais uma, só mais uma, Draco! Ah! Ui! 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 Tem um pare ali, né? Tem um pare ali, velho! Ó, vou te falar a verdade! Ele quase bateu! Tá ligado? Quase bateu! Mas eu tô inspirado! Eu tava doente! Então, b**** aquele cara do carro vermelho, tá? Mano, meu cara só tava... Você aí do carro vermelho, você é um babaca! Tá ligado? Você é um babaca! E uma coisa eu tenho que falar, Eduardo! Você tem que agradecer a uma coisa hoje! E não é o cara do carro vermelho, nem a mim! Tem que agradecer aos maravilhosos freios Brembo deste carro! Nossa, velho! Tem que agradecer aos maravilhosos! Ô, o coração dá uma pancadão! Ô, velho! Eu jurava que ia dar uma pancadão! Você jurava? Eu falei, fodeu! Cê é louco, viado! Mano do céu, velho! Confesso pra vocês! Eu jurava que ia bater o carro ali, mano! Tipo, uma coisinha simples, tá ligado? Não é indo comprar coisa pra matar mosquito dentro de carro, né? Quase bate o carro, tá ligado? E tipo, o pior é que a culpa não ia ser nem minha! Porque, tipo, beleza! Eu até passei o quebrar o mal e dei uma esticadinha, só que, mano, o carro não tinha entrado ainda nem na segunda marcha! Ou seja, não tinha chegado nem a 50, 60 km por hora ainda! O cara atravessou o par, como se nada tivesse acontecendo e... Vral! Tá ligado? Partiu, morrer! Só não xingo o cara, porque no YouTube não pode, mas, mano... Vocês viram a reação do cara, o que que ele fez, velho? Ô, se a gente pega o cara... Tá na hora, acho que eu peguei e filmei tudo, velho! Filmei tudo na hora! Você tava com a câmera virada, velho! Mas foi na vida, mano! Eu freiei com tudo assim, ó! Com a mão, eu freiei! Ah, eu tô filmando, porque não é louco da cabeça, não é para de filmar nunca! E o bagulho é louco, mano! Tá ligado? Eu pensei, morrer, mas não ia, tá ligado? Porque o carro tem um monte de airbag, igual eu falo, eu presto muita segurança, mano! Por isso que eu peguei um out, tá ligado? Podia ter pegado uma dessa aqui também, que você acha, hein, Eduardo? Olha isso aqui, rapaz! Você é louco! Aí, Mercedes, dona, velho! Eu falo pra você, Mercedes é top! Você não tá acreditando? Fih, eu acho, eu acho que se a gente batesse ali, velho, ia capotar e ele dar aquela virada, Ele ia capotar e levar a linear, né, aquele HB20! Com nós ia acontecer nada, porque falar pra você, a velocidade que nós tava ali, velho, esse cara ia... Nossa, mano! Mas, mano, não tava rápido! Tava, tipo, tava começando a embalar, não chegou a engatar a segunda na hora que ele veio! Ah, mas nós ia bater bem na quina dele, velho! Um solzinho na cara, hein? Nossa, cara! Pô, antes não é ainda ali no mercado, que é ali, vamos aqui no shopping, porque eu preciso de uma coisa! Preciso de um milkshake, né, mano? Não sei se você tá ligado, Tito, que é porra! Foda, preciso de um milkshake, vamos passar ele no Mac, rapidão, né, passa ali no Mac, né, compra um milkshake, e daí, né, vai lá e compra lá, um negócio pra matar os pernilongas, baratos, dinossauros, tudo! Cheio, chico! Obrigado, hein? Aí sim, moleque! Chegamos aqui, ó, mas é o tanto de negócio que tem pra matar mosquito aqui! Rapaz do céu, isso aí tá pra matar uma nada de mosquitos, hein? Tem esse daqui, tem, ó, FBP, tem raid, tem de tudo, moleque! Mano, mas não é preciso de um negócio assim, ó, um negócio elétrico, tipo, esse aqui mesmo que você tá na mão aqui, ó, tá ligado? Que é pra colocar na tomadinha lá, e aí o trem fica ligado e matando os mosquitos, mano! Tem que matar, porque vai lá pra você, minhas costas tá tudo, tudo culpocado! Vai lá pra você, hoje que tá me seguindo, porque parece que já tem um mordendo minha perna logo agora! Já! Pior que já! Fazer o seguinte, Eduardo, vamos levar uns três desse, vai! Três? Pega uns dois, pega mais dois desse, pega com o aparelhinho, porque a casa é grande, não é preciso colocar meio espalhado esse negócio! Desse já vem o aparelho e o reflux já! É, então, isso aí mesmo! Brawl! Aí, meu povo, compramos matador de mosquitos! Ah, agora o bagulho fica louco com os mosquitos, hein, Eduardo? Agora eu não preciso ficar me coçando, gente! Nossa, agora esses mosquitos tá ferrados, agora eu só quero saber onde tá o carro aqui, ó, ó, o tanto de carro! Tá daquele lado? Eu acho que tá daquele lado, não tá, não é? Será? Ai, ai, ai! Mano, cadê o carro? Tá lá, tá lá do outro lado! Tá lá do outro lado? Tá lá do outro lado! Mano, como que consegue perder o carro no estacionamento, tá ligado? Só eu tenho esse doido! A pergunta que não quer calar, lembra que eu falei, Eduardo, será que eu tranquei o carro? É! Vamos descobrir! Se o retrovisor estiver aberto é porque tá destravado! Não, então tá travado! É, tá fechado, quer dizer então que eu travei! Pelo menos isso, né? Tchau, te obrigado! Vê se não vai bater agora, hein? Pelo amor de Deus! Tá com medo? Não começa! Bom, deu certo, compramos o negocinho, tá ligado? E colocamos aqui pela casa, coloquei aqui no cantinho do meu quarto, bem ali! E, pelo menos, perna e longa agora não leva eu e o Jack junto, né? Voando, tá ligado? E agora a gente vai passar lá na casa dos caçadores de lenda, na casa do Renato Garcia! A gente tá vendo de ir num evento aqui na cidade aqui, que vai ter ali no autódromo, que é umas disputas de vários carros, vários rachas, tá ligado? No autódromo, então vamos passar lá agora e vamos ver se a gente vai ver esses rachas aí hoje, galera! Vamos descer essas escadas sinistras aqui, né? Meu Deus! Esse cachorrinho! Certeza que na hora que eu chegar, o Jack vai estar aqui, ó! Deitado nesse sofá, você fica vendo! Cheguei aqui, Boquinha, já tá pedindo um pastel? Ah, você que falou o que eu pedi! Falei pra você que tô de dieta, Boquinha! Vou mandar um de ovo pra você! Não, ovo não! Whey! Um frango catupiry! Frango catupiry? Frango catupiry! Com bacon ou sem bacon? Sem bacon! Sem bacon? Porque o bacon engorda, né? Ah, o bacon engorda! Rapaziada, igual eu falei, eu tô melhorando, tá ligado? E conforme eu vou melhorando, eu volto a comer igual eu comia antes! Então você pensa na fome que eu tô! Mano, isso aí, eu tô com muita fome! Ô, Romo, cadê o Renato? Mano, ele acabou de subir tomar um banho! Tomar um banho pra não ir lá no... Tomar um banho! Você vai lá também? Vamos, vamos ver! Mano, o negócio tá mais cedo doido, hein? Mano, faz tempo que eu não vejo um arrancadão de perto, hein, já! Esses dias eu fiz uma de moto, velho! De carro vai ter... De moto eu faço isso todo dia! Só que dos carros preparados mesmo, faz tempo! Mano, vai ser louco, você vai ver, mano! Tem o Chevrolet mais forte do Brasil aqui, velho! Sério? Sério, mano! Você vai ver que forte! Quantos cavaleiros você acha que tem? Ah, tem bastante, hein? Tem mais de 500 cavalos! Sério? Dá um passo inteiro, louco! Tá pronto, eu tô descamado! Sou mais emocionado pro pastel! O maluco não tá nem respondendo, mano! Vai ter aquilo lá na casa dele! Vai acordar aí! O pastel deu ruim, hein? Não deu bom o pastel, não? Tá fechado? Eu vi que tem uns... Já chegou até uns lanches aí! Então! O pastel tava fechado e o boquinha pegou, galera! Fui correndo lá no lanche, mano! Já comeu um lanche com fome! É agora! Nosso amigo Renato ficou pronto! Tá pronto? Abraço comigo! Estou pronto! E você? Pô, eu tô pronto! Vamos ver esse arrancadão louco aí! Toma, acho que nós não pode correr, mano! Eu sou um piloto que tem federação, não sei o quê! Não dá pra meter o Z lá? Não! Ih, eu só meter o Z lá! Vou perder o cara de drift! Tem que chamar os caras pro drift, né? Agora só se o meu carro versus o seu aí, eu acho que... Aí dá uma pega-bala, hein? Eu acho que esse cara não vai deixar, não! Será? Vamos ver! A garagem tá cheia, hein, mano! Cadê o Z? Lá atrás! Nossa, o camionete é grande, mano! Camionete tona! Ó o brabo! Esse aqui derrape, hein! Ele não é muito forte, tá ligado? Tipo, pra arrancada, mas pro drift é o carro, mano! Ah, mas ele anda bem, né? O barulho dele é o mesmo que o seu carro, mano! É! Bonzinho, mano! Então, dá uma ligada aí pra rapaziada ver! Moleque, você tá pra frente pra derrapar, hein! Nossa! É bem parecido mesmo, velho! Parece uma sanfona, né, mano? Nossa! Mano, é que aqui, o bagulho parado, ele sobe o giro no último, né? Se acelerar ali, ele vai até cortar! Vai! Vai até cortar! Meu carro, na hora que ele tá parado, ele não, tipo... Não corta, né? Ele vai até 4 mil e... Vai com o Né também, doido? Eu só tô indo, eu nem sei o que é, na verdade, esse negócio! Então bora, Renan! Bora! O Renan é o cara do Motocross, né? Só também! Só, não presta pra marcar! Só sem fazer isso! Ah, para de chorar, rapaz! Rapaz, não vai sofrer pra entrar, hein, rapaziada! Olha a fila aqui do autódromo de Londrina, velho! Olha a fila aqui do autódromo de Londrina, velho! Deu um pau, hein? Moleque! Quase que dá merda, quase! O Mike falou, falou que a gente chegou com o Z e o Audi na pista, mas até agora eu não vi nada! Cadê, mano? Cadê? Os caras não deixaram ali, eu dou um pau, não sei! Um pau na onde? Eu duvido, Mike, eu duvido, mano! Vamos ali, vamos ali! Galera, deixa nos comentários se vocês querem esse racha, eu vou, mano! Eu vou, mas tem que ser 50 metros! Por que só 50 metros? É, porque é o que eu aguento, mano! Rapaz! Mano, ali dá pra naifar mesmo uns 2 quilômetros, não dá não? O carro é fraco, mano! Ah, é nada, rapaz! O que você acha, mano? Vai dar uma briga boa, velho! Dois, seis cilindros, mano! Vai dar uma briga boa, né? Falei pro Romulo, o 350 é mais leve, eu acho que ganha na arrancada! Mano, você quase bateu no HB20, mano! Por isso que eu quero 50 metros! Só o carro é turbo! Você quase bateu no HB20! Tá, o HB20 é antes, grana! Vai, Mike! Mano, olha o eventão que o Mike tá, vai, Mike! Finaliza agora o vídeo, vai! Vou finalizar aqui, ó! Fala, desce bem esse jeitinho ali, ó! Eu ia dar um pouco nele hoje! Eu acho que o Mike, ele arregou pra mim! Ele viu o Z, eu dei a acelerada com o Z, tá ligado? Ele já ficou com medo, mano! Ele ficou com medo do Z? Pode falar a verdade? Um pouquinho, velho! Ele falou, nossa, o carro é muito leve! Tem motor seis cilindros, acho que eu vou perder! Certeza, mano! Ah, mano, sei daí se eu ia falar pra você, tá um pega-bão, hein! Só não faz drift, Walt! Mike, dá um trabalho prazer! Mano, quem disse que não faz drift? Tem, tem, mano! Só se vai cortar a tração dele também, com a serra! Agora vem com o escado! Aí vai! Bom, comenta aí, vocês, hein! Então, eu vou encerrar o vídeo por aí! Não, lembrando aí, ó! Quem gostou, deixa o like e o comento aqui abaixo, o que vocês acharam! É nóis, hein! Bom, eu venho nessa! Muito obrigado a todo mundo! E até a próxima, hein! É nóis! Valeu! Fui! Fui!